Bom dia, bom dia, bom dia, pesqueiro varadouro, dia 15 de setembro Exatamente 6 horas e 15 minutos Iniciando a soltura de 2 toneladas de peixe Hoje 1 tonelada de pacu e 1 tonelada de tilápia no pesqueiro varadouro O pescador Gabriel de Biritibu e Mirim Segunda vez no varadouro, né Gabriel? Fazendo a marcação da pesagem pra vocês, vou mostrar pra vocês aí, ó Aí, ó Ih, show de bola, vamos que vamos Soltura meio a meio nos dois lagos E olha que bonito o peixe, galera, olha que bonito Pacuzada aí de 1,5kg, 2kg Ó, top demais Vamos mandar pra água agora Quero ver esse peixe mexer com a água, mexer com a tilápia E é peixe com força no varadouro Olha aí a pacuzada indo pra água Show de bola A galera aí, tanque de varinha de mão Vai moer Aí sim, hein, pescador Ó, tem bastante vaga, bastante espaço Pode vir que o bicho vai pegar hoje 2 toneladas de peixe Uma tonelada de tilápia Uma tonelada de pacu É peixe com força, né Beto? Aí sim Show de bola Aí galera, aproveitando A tilapada chegando também Hoje uma tonelada de cada Uma tonelada de pacu Uma tonelada de tilápia Tilápias do Paraná Tilápias do Takahara Aí ó, o Gabriel marcando pra vocês Vamos aproveitar Já soltar primeiro no lago menor Já soltamos 500 quilos de pacu Agora são 500 quilos de tilápia No outro tanque, mesma coisa 500 quilos de pacu, 500 quilos de tilápia Então uma tonelada de cada 2 mil quilos hoje E a semana promete, hein? Quinta-feira, 1.400 quilos de tilápia 600 quilos de catfish E no sabadão 3.500 quilos de tilápia É 3 mil, desculpa 3.500 quilos de tilápia É peixe com força Totalizando 7.500 quilos Na semana Tilápia, pacu e catfish Top demais Já tá saindo pacu na varinha de mão Tem gente que já tá pegando ali Já saiu ali O Ramon já pegou aqui E é isso aí Peixe com força Vamos que vamos Pesqueiro varadouro Daqui a pouco eu vou mostrar o O tanque maior O tanque de molinete O tanque de batida Lembrando que 100 reais Você pesca à vontade Aqui no varadouro O que pegar leva Se quiser limpar 1 real por quilo a limpeza Tilápia pra água Olha aí galera Continuando a soltura dos pacus Hoje dia 15 Terça-feira Iniciando a nossa semana Agora no Lago Maior Olha aí Pacusada bonita Hoje duas toneladas de peixe Mil quilos de tilápias E mil quilos de pacus Aqui o tanque de batida Aqui é liberado Pesca de molinete De varinha Pesca pelo corpo Ou pela boca E o outro tanque O de cima O tanque de varinha de mão E aí O caminhão Fazendo a soltura O pescador Gabriel Fazendo a marcação pra vocês Hoje já soltamos Mil quilos No tanque de cima E agora 500 quilos de pacus E 500 quilos de tilápias No tanque de baixo Fechando as duas toneladas De hoje E vamos que vamos Pacusada bonita Vou mostrar de perto Pra vocês Olha lá Olha aí Show de bola Aí galera Finalizando as duas toneladas De hoje Mais 500 quilos De tilápia Pra esse tanque Agora Já foi No tanque de cima Já foi mil quilos Foram 500 quilos De pacu E 500 quilos De tilápias Esse tanque aqui Já foi 500 quilos De pacu E agora Mais 500 quilos De tilápia E tá aí Tudo transparente Pra vocês Gabriel fazendo a marcação Tilápia bonita Do Paraná Tilápia com comedeira E é peixe com força No varador Olha aí pescadores Bom dia Finalizando nossa soltura De hoje Estamos aqui Com o pescador Gabriel de Biritiba Mirim Segunda vez no varador Gabriel Vem com a família Vem com a família Pai, mãe Tio Tio Maravilha Gabriel fez a marcação Prometemos hoje 2 mil quilos Mil quilos de pacu E mil quilos de tilápia E o que foi a soltura De hoje Gabriel 500 de 501 de pacu 500 de tilápia E no outro tanque? 501 E o outro? 508 501,60 501,40 Show de bola Então, varador Transparência total Cumpre o que promete Ou não, Gabriel? Cumpre Maravilha Foi descontado para saguar? Foi Foi algum peixe para o aquário Gaiola, alguma coisa assim Ou foi tudo para os lagos? Tudo para nada Show de bola É isso aí, galera Varador, transparência total Peixe com força